Quer se descontrair depois do trabalho? De curtir aquela música animada aos fins de semana? Se perder do seu cotidiano? Ou quem sabe dar aquele PTzinho? Apresentamos a você Vanilla Club, o bar que promete tudo aquilo que você precisa. Desde diversas bebidas, há mulheres que vão fazê-lo se perder com tanta sensualidade. A sua oportunidade é agora. Corra, que nossas meninas estão à sua espera. Vanilla Club, sua diversão é nosso ganha-pão. Vamos lá.